Olá, aqui é o Victor Palanti e nesse vídeo vamos analisar a pasta de amendoim da marca Putz. A Sincerona pasta de amendoim, como eles dizem, é um produto que é um pote de 340 gramas a preço de 30 reais, ou seja, um preço um pouquinho mais alto que de algumas marcas, mas também mais abaixo de outras, então não é nada fora do comum que a gente tem visto aqui na nossa playlist de pasta de amendoim no canal. Tem várias opções, chocolate branco, brownie, cookies and cream, doce de leite, café mocatino, baunilha. Vamos analisar a tabela, né? Parte boa. Então a tabela aqui, uma colher de sopa tem 82 calorias, sendo 4 gramas de carbo, 6 de proteína e 5 de gordura. Ou seja, é uma pasta de amendoim com uma tabela padrão, normal, que a gente tem visto, não tem nada absurdo, número de calorias dentro, tem um pouco mais de carbo que algumas, mas também é de chocolate, então deve ter algum docinho, né, algum açúcar, alguma coisa pra dar esse sabor de chocolate, ou às vezes até mesmo chocolate, né? Tem menos gordura que a pasta integral, talvez porque tenha menos amendoim, mas são números ali pouco significativos no fim das contas. Vamos ver se a gente consegue ver os ingredientes, ó. Amendoim, whey protein, concentrado, isolado e hidrolisado, sabor baunilha, chocolate branco, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, leite em pó integral, soro de leite em pó e maltitol. Então o do carbo aí deve ter também a questão do leite em pó, né? Leite em pó tem açúcar, whey protein às vezes tem um pouquinho de carbo também, bem resquícios, mas tem um pouquinho, o concentrado, né, o isolado e hidrolisado não. O amendoim não tem carbo, tem um pouco também, vai, um grão, uma coisa assim, então nada absurdo, uma tabela muito boa, muito tranquila também. Um produto interessante que se você quiser experimentar, experimenta tranquilamente, encaixa na sua dieta essa questão dos macronutrientes, do total de calorias, mas tá dentro do padrão das outras pastas de amendoim, tá bom? Sabor eu não gosto muito de falar porque vai de cada um, é muito individual, mas tabela nutricional não, tabela nutricional é aquilo, então é o que eu gosto de analisar, porque assim você tem mais noção do que você vai estar adquirindo, beleza? O vendedor aqui é 5 estrelas de 5, então você pode adquirir com ele aí e ficar tranquilo que você vai receber, porque você também tem a garantia Shopee, fechou? É isso então, clica no link aí na descrição, compra a sua pasta de amendoim e a gente se vê num próximo vídeo, até logo, tchau, tchau!